Eu estava tranquilamente jogando no meu mundo de Ben 10, até que quando eu voltei pra minha casa eu encontrei algo bem intrigante. Eu descobri que eu vou ter que passar por um mega desafio, senão o nosso servidor de Ben 10 pode acabar. Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Tá, galera, isso daqui é totalmente novo pra mim. Eu tava chegando aqui na minha casa e tem simplesmente uma shulker aqui. Beleza, né? Vamos abrir. Eu não sei o que pode vir, mas eu sou curioso. E como eu sou um gato, a curiosidade dessa vez não vai matar o gato. Tá, vocês entenderam. Foi uma bosta. Beleza, então. Vamos abrir aqui essa shulker e tem simplesmente um livro para o Crazy 1007. Bom, Crazy sou eu. Ah, vai. É mesmo? Beleza, vamos abrir aqui esse livro aqui. Crazy, preciso da sua ajuda. Venha até a mansão do Ben 10.000. Assinado o Ben 10.000. Tá, galera. A partir desse momento eu começo a ficar um pouco assustado. Até porque ali na frente é a mansão do Ben 10.000, onde você consegue pegar missões diárias. Assim como você também consegue pegar missões com o jovem encanador. Mas é a primeira vez dos dois servidores que eu joguei de Ben 10 que ele me deixou um recado, literalmente, na frente da minha casa, né? Mas beleza, né? Como eu sou curioso, vamos ver o que o Ben 10.000 tem pra falar pra mim. E aí, meu mano Ben 10.000. Qual é a boa? Solta a braba. Crazy. O Malware voltou e está mais forte do que nunca. Preciso que você o derrote antes que ele acabe com o servidor. Então quer dizer que o Malware voltou. Pra quem não sabe, o Malware é um dos maiores vilões de todo o Ben 10.000.000 e o Malware é muito forte, cara. Bom, já que eu tenho que derrotar o Malware, antes eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. Eu até que tô forte, tanto que se eu vim aqui na minha base secreta, eu tenho simplesmente alguns Omnitrix. E por algum motivo... Oxe, eu tenho dois Super Omnitrix, cara? Cara, eu acho que bugou, né? Mas beleza, eu tenho então o Super Omnitrix, o Super Omnitrix Definitivo, o Omnitrix Protótipo E também tem algumas AUs, que no caso é o Terror Tricks O Carnetrix, pera! Ah, e o Youtuber Tricks que tá aqui no meu inventário, galera Eu achei que tinha bugado, tipo, substituído, mas não Eu tô com dois Super Omnitrix e não sei o porquê Mas já que o meu objetivo é derrotar o Malware, eu tive uma ideia E que tal fazer o Omnitrix que é dito como o mais forte de todos? Estou falando do Omnitrix Definitivo O Omnitrix que o Ben usa em Omniverse Bom, e se eu vim aqui pra minha casa pra ver o craft desse Omnitrix Olhando aqui na crafting table da Omnitrix Ih, eu quebrei ela sem querer, cara Aqui eu consigo ver todos os Omnitrix que tem craft E no caso tem aqui, ó, Omnitrix Que no caso é o Omnitrix Definitivo E ele é feito com um upgrade Omnitrix Vários cristais blocks e Omnichip Cara, se eu não me engano, não é difícil fazer os cristais blocks O cristal block se faz com quatro DNA cristal E o DNA cristal você consegue com esmeralda Então já vou conseguir bastante O Omnichip talvez eu tenha, né, mas eu não tenho Mas mesmo assim, o Omnichip, galera, é bem fácil de se fazer Então eu acho que eu consigo fazer o Omnichip também O mais difícil vai ser o upgrade Porque eu vou precisar de um núcleo de Omnitrix recalibrado E pra conseguir esse núcleo, galera, eu tenho que fazer o Omnitrix protótipo Pegar nível 40 com esse Omnitrix Evoluir ele pra recalibrado Pegar mais 40 níveis no recalibrado Pra depois eu pegar o núcleo do Omnitrix recalibrado Vocês entenderam o quão difícil é isso? Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu tenho um plano E esse plano, rapaziada, consiste em eu ir naquela lojinha que agora tem um Omnichip Meu Deus do céu, o que que é isso? Ali é a loja do Ebert, que é o vendedor da vila E se eu pegar aqui a minha carteira, galera, eu já tenho uma quantidade favorável de dinheiro Não vou falar que eu tô rico, mas eu tenho uma boa quantidade de dinheiro Então talvez eu consiga comprar alguns itens aqui com o Ebert que pode me ajudar E cadê ele, mano? Opa, falou em dinheiro, falou em dinheiro, oi? Ah, mano, você é muito mercenário, cara Bom, eu preciso comprar algumas coisas com você Fala comigo, o que você precisa aqui? Porque é bestinho, tem tudo que você precisa Ah, já tô vendo aqui os Omnitrix Mil reais o Omnitrix recalibrado, né, Ebert? É, mano, porque eu preciso de muito XP, né? Pra recalibrar o protótipo pra ele Tá, é verdade Ó, eu vou querer então, vamos ver se você faz no desconto, né? Eu vou querer 10 esmeraldas e um Omnitrix recalibrado, quanto dá? Tá, no caso a esmeralda tá 300, seria 3 mil, mas um recalibrado traria 4 Você quer? Cria 3 e 500 3 e 500? 3 e 500, paga Ô, demorou então, 3 e 500 eu tenho que te dar 35 notas de 100 dólares, certo? Aí, fi Demorou, tô pegando aqui E eu já vou te ajudando aqui, pegando as esmeralguinhas Aí, ó, rei, tá na mão aqui, ó, 35 notas de 100 dólares Beleza, e tá aí essas esmeraldas também E eu posso pegar o Omnitrix aqui? Fica à vontade, tá aí Ô, valeu, meu mano, tamo junto Ah, tá precisando, é só chamar, véi É nóis Bom, galera, esse plano deu mais ou menos certo Até porque agora eu já tenho bastante esmeralda e também tenho o Omnitrix recalibrado Bom, eu já vou deixar tudo pronto, que no caso é o Omnichip, né, eu já vou fazer aqui o Omnichip Que ele se faz com esses blocos de cristais e bastante ferro Eu já tenho 3 blocos de ferro aqui na minha mão, então já vai ser bem útil Ó, eu vou transformar esses ferros nessas placas aqui Vou pegar aqui, ó, vou fazer 5 placas dessas Vou fazer esse cristal aqui Eu já vou fazer, galera, o máximo que der Pronto, ó, consegui pegar 4 blocos E agora eu só preciso fazer essas linhas, que me falta tesoura Então eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou fazer 3 tesouras do Minecraft Perfeito Vou fazer aqui essas linhas Preciso também de isso daqui E pra fazer o Omnichip, falta só mais uma linha, cara Que isso? Achei que eu já devia ter as linhas Ah, linha tem que pegar uma por uma, galera, entendi Bom, mas pelo menos o Omnichip está pronto Agora só falta eu pegar esse Upgrade Corey Que eu vou precisar de um diamante, redstone e o recalibrado Corey Bom, eu acho que diamante eu não vou ter Mas eu já vou aproveitar e vou comprar na lojinha do Herbert, galera Eu vou lá, mano, e vou fazer outra compra, né? Como eu já comprei um item, eu acho que nada mais justo de eu comprar outro, né? Até que ele fez um preço bem camarada pra mim E vamos ver, ó, ele vende diamante O diamante aqui é... Quê? 450, cara, diamante, mano? Esse cara é um mercenário, velho Diamante é mais caro do que a esmeralda? Beleza, né? Vamos separar aqui então os 450 Mas que carinha mercenário, galera? Meu Deus do céu, eu vou perder todo o meu dinheiro só na loja dele Vou deixar aqui no caixa E agora eu vou pegar justamente o 1 diamante que eu precisava Pronto Bom, agora que eu já tenho todos os itens pra craft E só falta o XP Então já vou até colocar aqui o meu Omnitrix Como vocês podem ver, eu tenho 14 de XP Até porque eu já usei esse Omnitrix uma vez E eu tinha 14 de XP nele Então eu tenho anens aqui, galera Até o besta, né? Eu tenho anens até o besta Eu tenho alguns anens bem interessantes Que pra farmar XP vai ser bom, ó Tipo aqui, ó, fogo fator, homossauro, friagem, eco-eco É, eu tenho até o cromático que é bem poderoso, galera Cara, eu posso estar farmando numa boa E aí, meu cliente? Opa, e aí, meu rei? Ô, só vim avisar aqui que eu vou começar a encher mais a loja ali de itens E o próximo item que vai aparecer lá vai ser cabeça de Wither Caso você queira algum dia Pode contar Já pode esperar que já já vai ter, beleza? Cara, a menteira é essa, hein, mano? É da hora, né? Eu vou lá pegar agora, velho Tô com uma pilhagenzinha lá que você me deu Eu upei ela e vai ficar bem da hora Ô, eu falei que valeria a pena, né, mano? Falei Agora eu vou lá pegar lá Então já já na loja já vai ter cabeça de Wither É nóis, meu aliado Tamo junto Pô, galera, só notícia boa, né? Até porque é muito difícil conseguir cabeça de Wither Então vai chegar na loja E eu também tenho um plano pra conseguir muito XP Esse plano consiste, galera Eu virar aqui o Arraia Jato Eu quero ver se eu já tenho ele liberado Ah, eu tenho ele aqui Ih, eu virei o Gosma, mano Beleza, né? Mas o plano é virar o Arraia Jato E eu achar algum templo de mutante, galera Porque se eu for andando assim pela floresta Eu posso estar acabando achando algum templo de mutante Eu posso vir aqui O Ebert falou que aqui dá muito XP, galera Mano, eu acho que é isso que eu vou fazer, ó O fogo, o fato, tem regeneração, né? Tem regeneração 2, perfeito Tá, eu vou bater aqui com o machado Vou aproveitar o uso da minha regeneração E vou ver se nascem aqui os bichos, mano Porque, ó, já ganhei mais 2 de XP Eu vou precisar de 40 Mas aqui dizem, galera, que tem uns bichos bem cabulosos, mano Só esperando nascer Será que no andar de cima já tá nascendo, mano? Porque tá demorando até pra nascer Ih, aqui no andar de cima nasceu, hein, galera, ó Soltei o poder aqui Nossa, eles... eles é forte, hein? Nossa, eles é muito forte, galera Caraca, eles é muito forte, mano Eu acho que com o fogo, o fato, não vai dar, não, mano Será que o hernomossauro dá? Tá, hernomossauro... É, vou de hernomossauro, mano Hernomossauro vai ter que dar, mano O único problema é eles saírem aqui pra fora, né? Porque o hernomossauro não passa E até se eu quebrar aqui, eu não sei se o hernomossauro passa, não Vamos ver Tá, se eu passar, eu não passo Caraca, moleque E se eu abrir mais, será que eu vou passar agora? Passei Passei, moleque Tá, eles dão até que bastante dano Mas acho que dá até pra derrotar eles com o hernomossauro, galera Tá, vamos lá Derrotei um Nossa, é muito XP É real muito XP, galera Vou derrotar dois Vamos lá Esse aqui tá meio bugado Derrotei 23 de XP Caraca, tá nascendo até que bastante agora Vamos lá Vamos derrotar aqui esses dois Caraca, minha vida tá ficando baixa Vou ter que ficar grande Beleza, fiquei grande aqui com o hernomossauro Agora fiquei mais forte Toma, só um tapa Tá, deixa eu ver agora quanto de XP eu vou ter Caraca, galera Já tô com quase 30, mano E eu também devo ter liberado vários anéis Que é bem poderoso, velho Eu vou pegar 30 de XP E depois vou lutar contra o mutante, velho Até porque senão é muito fácil ficar armando XP aqui, né E eu gosto de desafios 30 de XP E agora eu vou atrás de derrotar o mutante Na real, vou ver se eu já consigo, galera Destru... Eu já consigo destruir Eu já consigo pegar o núcleo, cara Então eu não vou precisar derrotar o mutante agora Eu posso fazer isso depois Então o que eu vou fazer, galera Eu vou vir aqui em um lugar longe, né Longe da vila Eu acho que eu vou fazer isso aqui na água Na real, que é mais seguro E eu vou simplesmente explodir meu Omnitrix, ó Toma, explodir E peguei o núcleo do Omnitrix recalibrado Vou pegar aqui meu Super Omnitrix Que eu deixei guardado E eu volto aqui pra minha casa, galera Tipo, numa velocidade muito absurda Até porque o Arraia Jato é muito bom pra locomoção Tanto que eu já cheguei na minha goma Agora que eu estou em casa Eu posso simplesmente fazer o Upgrade, galera Agora eu tenho todos os itens Pra fazer o Omnitrix definitivo E se liga nessa maravilha aqui na minha mão, cara Esse Omnitrix é muito bonito O que não é bonito é que eu realmente não consigo me transformar em nenhum Alien desse Omnitrix Até porque agora eu estou com zero de XP Tanto que não tá aparecendo nenhum Alien aqui pra eu virar E cada XP do nosso servidor de Ben 10 é um Alien Então, cara, eu preciso derrotar algum mob Que me dê pelo menos um XP Pra eu conseguir pelo menos liberar o meu primeiro Alien, galera Porque ficar andando por aí sem ter Alienígena, cara Não é muito sábio, não, ó E ali na frente já tem um Goblin E o Goblin dá XP, hein, galera Hum, vamos tentar derrotar aqui esse Goblin aqui, ó Sai, toma, nossa, um tapinha só E já liberei aqui um XP O Jason tá vindo pra cima de mim Então eu vou virar o primeiro Alien, galera Que é simples... O Chama? Nossa, o primeiro Alien é o Chama, cara Eu achei que seria, tipo, diamante Na real, eu achei que seria o quarto braço Mas o Chama é novo, galera Chama... Não esperava liberar o Chama logo de primeira, não, cara O único problema, galera, é que o Chama é fraquinho, ó Liberei dois de XP Acho que o Chama não derrota nem o Jason, galera Olha aí, ele não derrota nem o Jason Rápido Vamos ver o segundo O segundo... Ah, agora sim, ó O segundo é o quatro braços E o quatro braços já é bem mais forte, galera E agora eu consigo derrotar esse Jason Até que rápido, ó Derrotei o Jason e ele não dropou XP Mas beleza, pelo menos tem essas garrafas de sangue Que eu posso vender pro Herbert, né, pé Tipo, posso ser meio que um revendedor dele, né Pra ganhar um dinheirinho extra Mas assim, rapaziada Meu inimigo é o Malware Eu tenho exatamente dois de XP Ou seja, eu não vou conseguir derrotar o Malware Só com dois de XP Então antes de eu enfrentar o Malware Eu tenho que farmar um pouquinho de XP Então eu vou pegar aqui o meu Super Omnitrix Viro a Raya Jato E dessa vez eu vou literalmente procurar, galera Um templo de mutante Porque com o mutante eu tenho certeza Que eu vou conseguir uns dez níveis de XP de uma vez só E vai ser uma luta mais da hora, né Uma luta mais emocionante do que enfrentar aqueles robôs, né Uma casa de vilões Perfeito, cara Não é um mutante, mas é uma casa de vilões E como eu sou um herói, nada melhor do que invadir ali, né E olha isso, tem bastante pillages, cara Cara, eu vou virar o quatro braços aqui, então E vamos ver se eu consigo arrumar alguma coisa aqui, galera Eu vou derrotar todos esses bichos aqui Eles não vão dar tanto XP quanto o mutante Mas pelo menos um XPzinho aqui eu pego E fora o loot, né Talvez eles possam ter alguma coisa que me ajude Mas não tem nada, mano Esses caras estão mais pobres que eu, meu Deus do céu Mas beleza, vamos derrotar todos eles aqui Mas eu acho, galera Eu acho não, né Eu já me arrependi de ter vindo enfrentar esses caras aqui, mano Esses caras aqui não estão com nada, galera Eles estão me dando pouco XP E eles não têm nenhum item de valioso Se bem que ali tem um baú, né E eu liberei outro alien Qual será que é esse alien? Diamante Uh, diamante da hora, galera Mas mesmo assim eu não consigo passar aqui Oh, tem maçã dourada, comida Cara, vamos lá Vou virar aqui o chão lá rapidão Vamos abrir Opa Tem uma espadinha Olha que da hora, galera Se eles encostam no chão, eles pegam fogo, mano Isso é muito da hora, velho Beleza O bom que eu peguei aqui também esmeralda Tá, vamos lá Eu tô luteando aqui, tá que legal Eles não tem muita coisa, mas ainda mais dá pra lutear, galera Tá, consegui 5 de XP e eu vou sair daqui, mano Vou sair vazado Vou pegar mais esse XPzinho aqui e vou sair vazado E meu objetivo vai ser o mesmo, galera Vai ser encontrar um templo de mutante E tentar enfrentar, cara Porque esses bichinhos ali não tá com nada Nem loot tinha e eu não quero estar enfrentando robô Quero enfrentar algo mais emocionante E, galera, eu finalmente consegui encontrar um templo de mutante E ali já tem um mutante, ó Tô vendo ali um mutante Acho que é um mutante esqueleto Vou pegar aqui, ó, minha luneta E realmente é um mutante esqueleto O problema é que ele tá na água, galera Lutar contra um mutante na água vai ser um problema, né E ele já tá tentando mirar a flecha em mim Ele já acertou a flecha em mim, mano Beleza Tá, eu tenho o diamante Tenho o insectoide E também tenho o aquático Cara, ele tá na água Eu vou de aquático, mano Já que ele tá na água Eu vou de aqu... Meu Deus, olha esse... Que isso? Que isso? O aquático tá... Tá maluco Que isso? Nossa, olha isso Eu vou ter que ir pra água Eu vou ter que ir pra água Na água o aquático fica mais forte Mano, acho que não vai dar pra ir de aquático não, galera Eu não consigo controlar o aquático, mano Tá, eu vou tentar ir Eu vou tentar ir Nossa, mas eu tô levando um combo de flecha aqui, mano Acho que eu não vou conseguir lutar com o aquático não Beleza? É, galera Eu não vou ir de aquático não, cara Desisto, desisto É loucura Vou ir de diamante mesmo Que é o padrão Não vou arriscar muito, tá ligado? Porque o aquático é loucura, galera Nossa senhora Olha só na onde eu vim parar, cara Muito longe, velho O tempo tá lá na frente, velho Eu nunca mais vou usar o aquático na minha vida E o maior problema é que o quê? Além de eu ter parado longe O diamante é muito lento, cara Eu vou lutar contra o alien Vou ir de insectoide mesmo Que pelo menos o insectoide voa Não é tão forte quanto o diamante Ixi, tinha dois templos Eu confundi Que isso? Tá, estou voltando Venha Toma, toma Nossa senhora, cara Que isso? Galera, todos os aliens desse Omnitrix É muito forte, tá ligado? Porque eles é o O ápice da espécie, mano Já já eu explico aqui um pouco pra vocês Mas olha isso aqui Tanto que o insectoide, mano Tá muito forte, cara Vai Opa, calma aí que o insectoide também Não tá tão forte nesse nível aqui, não, cara Ele tá atacando ali Legal, mano Tá atacando legal Agora eu viro aqui o diamante Beleza Tá, o diamante aqui é bem Bem absurdo, galera E eu ainda tenho esse espeto de silício Que se usa como espada Mas olha isso Ele tá soltando aqui umas flechas explosivas, mano E isso daqui é bem, bem roubado, galera Olha isso, mano Esse daqui é bem roubado, mano É porque o diamante é muito resistente, galera Mas, nossa senhora Um tapa, mano Um tapa e eu consegui o total de 13 XP É, não foi o esperado Mas tá ótimo Rapaziada Os aliens de Omniverse Eles é muito forte O porquê? Porque o Omnitrix normal do bem Dá o auge da espécie Porém, o Omnitrix de Omniverse Não dá o auge Ele dá o ápice Que é acima do auge, tá ligado? Então por isso que dizem que o Omnitrix definitivo é o mais forte Além dele ser 100% puro Ele é o Omnitrix perfeito Não tem bugs Os bugs são poucos Na real tem bugs, né? Todo Omnitrix tem bugs Mas os bugs são bem poucos A metamorfose é a mais rápida É o alien ápice Então é o Omnitrix bem forte E agora que eu tenho 13 de XP Eu liberei vários aliens Tipo aqui, ó Ultra T Massa Cinzenta Eu tenho também o XLR8 O Biesta O Fantasmático O Bala de Canhão O Cipó Selvagem E também o Lobisbane Cara, eu acho que eu vou farmar um pouquinho mais, galera Porque o alien que eu quero estar usando contra o Malware, mano Ele falta algumas páginas Então eu vou virar aqui o Insectoid E dessa vez, galera Eu vou voltar a farmar lá perto de casa Só pra pegar o XP mais rápido mesmo Então começou o meu trabalho pra liberar o alien que eu tanto queria Mas pra fazer isso, eu tive que derrotar muitos robôs Ufa, galera Depois dessa farmada, consegui 33 de XP Agora eu tenho a quantidade suficiente pra usar o alien que eu quero Bom, vamos enfrentar o Malware Bom, rapaziada Antes de tudo, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Enzo Gabriel Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix Teremos também o desenho do Rafael Gonçalves Que fez o Crazy 1007 utilizando o Araiatrix E teremos também o desenho do nosso grande amigo Mateus Que logo logo vai vir os 300 mil, hein? Se Deus quiser, hein, meu rei? Deus quiser vai chegar aos 300 mil Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho pro cantinho dos inscritos Teremos também o Enzo Calan, Olavo e outro Mateus Que no caso são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito simples Até porque tem três maneiras de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Primeira delas é se tornando membro aqui do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva Você vai ter um grupo exclusivo do Discord Acesso antecipado de vídeos Adam Packs e Mod Packs que eu gravo e muito mais O nosso modo membro é o primeiro link da descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo O importante é você me seguir no Instagram e mandar o seu desenho Bom, antes de derrotar aquele vilão, vamos passar a palavra do dia Eclesiastes 4.10 Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar Bom, galera, que é por isso que podemos ter empatia até dos nossos maiores inimigos Se até Jesus perdoou Judas, o que impediria a gente de ter o perdão também? E o perdão é mais salvador pra pessoa que perdoa do que pro perdoado Então é sempre bom você ter empatia e sempre ajudar o seu irmão a se levantar independente das circunstâncias Agora que já passamos a palavra do dia, podemos derrotar aquele vilão Pelo que tudo indica, o malware se encontra num castelo aqui da frente Mas tem um probleminha O Ben 10.000 falou que o malware tá muito mais forte do que o normal Então pra isso eu tenho que usar um alien que o Ben ama muito E eu estou falando do famoso Erno Hermossauro Que não dá nem pra ver na câmera Mas olha isso, ó, o Erno Hermossauro, mano, da hora de Omniverse, cara Eu gosto muito desse coletinho que carrega o Omnitrix E beleza, eu acho que dá pra eu pular lá Será que dá pra eu pular lá? Nossa, quanto bicho, mano Caraca, moleque Tem muito bicho ali mesmo, véi Mano, como eu vou invadir isso aqui? Tá, vou pegar aqui uma picareta Também vou pegar um machado Mano, é um Erno Hermossauro segurando o machado, mano Que absurdo, véi Beleza, vamos lá Cara, tem muito bicho aqui, véi Ó, tem um malware Tem dois malware Mano, tem dois malware e vários aliens Aqui, como eu vou passar? Sai daqui Calma aí que ele não tá deixando eu passar, galera Beleza? Passei? Beleza, estou aqui dentro Caraca, tô lutando contra dois malware, moleque Tô lutando contra dois malware, mano Que isso? E tem vários aliens aqui, mano Tem vários aliens corrompidos aqui, galera Tá, tem que tomar cuidado Beleza, derrotei o primeiro malware Caraca, ele evoluiu, mano O malware evoluiu Pega pão, pega pão Pega maçã dourada também Vou comer maçã dourada Beleza, vamos, Erno Hermossauro Aguenta, por favor, aguenta, por favor Senão eu vou ter que crescer, galera Se eu não derrotar aqui Eu vou ter que crescer, mano Nossa, eu vou ter que crescer Cresci, perfeito Vamos, agora eu vou dar mais dano Beleza Fase três tá o malware Derrotei mais um alien aqui Caraca, dois malware na fase três Aqui complicou, hein Dois malware na fase três complicou Nossa, os dois tá na fase final Cara, os dois tá na fase final Eu vou tentar derrotar esse gandão aqui Porque senão eu vou me complicar também Cara, vamos tentar sair Vamos tentar sair Vamos tentar sair Vou ter que trocar de alien, galera Vou ter que trocar de alien Calma, volta pro Erno A moçã do normal Nossa, o malware acerta até de longe, cara Beleza, eu vou tentar trocar de alien, galera Tá, eu tenho que pensar nessa situação Qual alien eu posso usar Que é muito forte, velho Mano, eu posso arriscar, galera Eu posso arriscar Eu posso arriscar Talvez não vai dar certo Eu vou ter que ser muito rápido pra fazer isso Vamos, 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 vamos Gigante Deu certo Nossa, deu certo Caraca, moleque Deu muito certo, mano Beleza Eu acho que como gigante Dá pra derrotar o malware, galera Como gigante Eu acho que dá pra derrotar o malware Toma Caraca Beleza, tem que ir Vamos Tá, o bom é que o gigante Ele é bem resistente, galera Só que eu não sei se foi a melhor escolha, não, mano Eu não sei se foi a melhor escolha Pra derrotar o malware Beleza Cara, eu acho que eu vou tentar pegar o mal em mano a mano Vamos tentar pegar o mal em mano a mano Boa, consegui Ah, eu achei que ia conseguir escapar Beleza, consegui escapar Pulei Tá, vamos me destransformar Ufa Tá, já que o gigante não foi uma boa escolha, galera Eu vou ir com ele Com o cromático Nossa, se bem com o cromático, galera Não tá tão legal pra ir, não, cara Pensa, Giovanni Pensa Aqui tem dois malware ali na frente Tem dois malware Mas eu posso mandar a real Bom, o bom do rat, galera, é que eu tenho uma garra que pode ser bem útil E ele também tem uma resistência e uma força legal Beleza Eu acho que com o rat dá pra derrotar, hein Acho que com o rat dá pra derrotar Vamos lá Beleza, malwarezão Beleza, malwarezão Tem logo dois malware aqui, rapaziada Toma ali Vamos lá, vamos tentar derrotar o primeiro O rat descendo o cacete do malware Isso aí é meio óbvio que aconteceria Até porque eu sou o rat, moleque Cara, eu vou bater até com a minha espada Que minha espada eu acho que vai dar mais dano Então toma, toma Derrotei um Vamos lá É só derrotar o segundo, moleque É só derrotar o segundo, moleque É só derrotar o segundo Vamos, 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 vamos Derrotei o segundo E agora é só derrotar esses aliens corrompidos E é bem fácil derrotar os aliens corrompidos Caraca O rat é forte, né, galera Pode falar o que for, mas o rat é muito forte, né, mano Ele é um aproplexiano da... Mano, que isso Ele é muito zica, velho Olha lá Dei um tapa nele, esse alien Esse daqui vai tomar poucos tapas também Esse próximo aqui vai ser solado Nossa, um tapa só nesse Esse daqui vai ser solado também aqui, ó Sem dificuldade alguma E caraca, moleque Consegui, mano Muitas coisas, velho Olha isso 33 esmeraldas Que isso Eu tô rico de esmeralda, galera Estou rico de esmeralda Além de... Além de ficar rico de esmeralda Eu consegui fazer o Omnitrix mais forte de todos O definitivo Eu sei que você tem que fazer o Omnitrix mais forte de todos